Com complemento, o Google publicou em seu blog oficial que o projeto de lei em questão pode acabar interferindo negativamente em como as pessoas consomem os conteúdos na internet. Para a empresa, o PL das fake news pode prejudicar a liberdade de expressão, favorecer produtores de notícias falsas e colocar em risco a distribuição de conteúdo gratuito. O Google afirmou ainda que existe a possibilidade de limitar, inclusive, a geração de oportunidades econômicas para todos os brasileiros. Roberto Mota, com você Mota. É um sinal da qualidade terrível desse projeto, é um sinal do péssimo caráter desse projeto que a Google tenha escolhido se manifestar. Todo mundo que não é de esquerda nos últimos anos tem enfrentado algum tipo de dificuldade nas redes sociais, porque todas elas implantaram algum mecanismo de autocensura com viés de esquerda, com viés progressista. E agora, essas próprias plataformas estão vindo a público, numa atitude extremamente rara, para alertar contra esse projeto. O Dantas tem absolutamente, tem absoluta razão no que ele disse. Esse projeto não se salva nada. A única saída para manutenção da liberdade de expressão no Brasil é jogar esse projeto inteirinho no lixo. Esse projeto não passa de uma mal disfarçada tentativa de trazer de volta a censura ao Brasil, com uma sofisticação, com uma perversidade que a censura original nunca teve. Uma vez implantada essa lei, ninguém que usa a rede social estará mais seguro. A sua liberdade, o seu patrimônio, a sua reputação podem ir por água abaixo por causa de um comentário que você fez. As consequências desse projeto serão desastrosas. Muita gente simplesmente vai deixar de usar as redes sociais. Anunciantes vão parar de colocar dinheiro nas redes sociais. Talvez isso esteja por trás do apoio que alguns veículos da grande mídia estão dando a esse projeto. É a esperança de um retrocesso. É a esperança da volta de um tempo, há 20, 30 anos atrás, no qual não existiam redes sociais. Então você vai esquecer que existe Google, você vai esquecer que existe Twitter, Facebook, e você vai voltar a ler o jornal em papel. Talvez essa seja a esperança dessas pessoas. Esse PL tem que ser chamado pelo nome certo. É o PL da censura. É o PL do atraso. É o PL do autoritarismo. E a gente tem que fazer da mesma forma que a esquerda faz quando se sente ameaçada. Lembrar aquele famoso slogan da ativista, de uma ativista esquerdista, eu acho que originalmente espanhola, que dizia, não passarão. Esse tem que ser o grito de guerra dos deputados do Congresso que entendem o valor da liberdade. Eles têm que se unir e dizer que esse projeto simplesmente não passará.